A solidariedade nos ensina que devemos nos unir pelo futuro. Nenhum futuro importa mais que a preservação de uma criança. Seus valores, suas pequenas e lindas aspirações e, principalmente, sua doce existência. Criadores pela Paz é um movimento mundial que visa ajudar as crianças ucranianas deslocadas pela guerra. Um milhão de crianças estão precisando de ajuda neste momento numa Ucrânia devastada. As famílias em movimento precisam de acesso a necessidades básicas, como abrigo, comida e água potável. As crianças também estão sendo traumatizadas pela violência que estão testemunhando ao seu redor e precisam muito de cuidados psicossociais. Participe e deixe sua contribuição. O Unicef está no terreno, trabalhando 24 horas por dia na Ucrânia e nos países vizinhos para fornecer apoio às famílias deslocadas necessitadas. Acesse o link abaixo e saiba como ajudar. Criadores pela Paz. Tony Rodrigues, Além da Notícia.